Salve galera, estamos aqui de volta aqui, top 50 canais de YouTube total de inscritos, inscritos e totais Até o ano 2024 até 2050, eu tô dando aqui soluço aqui galera, porque eu bebi muita água, porque eu tomo só uso Galera, do céu, aí até o ano 2024 até 2050, não 2050 não, 2050 não Ou só o chá, 2016, 2016, tem já bilhões ou milhões por aí, vamos começar galera Número 1, Mr. Beat, Mr. Beat é aquele canal dos, é o melhor canal dos Estados Unidos Mr. Beat, cerca de 228,000 milhões de inscritos, total 2024 E aí galera, em 2060 o total dos inscritos fica de 30,000,000,000 bilhões de inscritos, total 2050 galera Vamos pro próximo T-6, T-6 aquele, o melhor canal, o melhor canal do mundo, é T-6 da Índia Aquele canal da Índia é de cerca de 257,000,000,000 milhões de inscritos, em total 2024 Em 2060, é de cerca de 5,000,000,000,000 bilhões de inscritos, em total 2060 Posso o canal Em 2060, é de cerca de 600,500,000,000,000 bilhões de inscritos, total 2024 Em 2060, 1960, é de cerca de 150,000,000 bilhões de inscritos, total 2024 Em 2060, de cerca de 550,000,000,000 bilhões de inscritos, total 2024 na verdade, igual a 300 milhões de inscritos, em total 2060. Posso o canal, ah galera, top 50 demora muito, e top 5 LG, por isso eu toquei. Agora é por último. É, João Henrique, o meu canal mais conhecido. É de cerca de 211, entre 211, entre 250, 250 inscritos, em total, em 204. Em 2060, o total de cerca de 50,500,500,500 bilhões inscritos, em total, em 2060. Acabou, galera. Fim.